Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Feustata. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa bolsa. Esse ponto, gente, é a primeira vez que eu tô trazendo aqui no canal, e eu optei por fazer uma bolsa aqui, ó, em um estilo, né, diferente dos modelos que eu tenho gravado aqui pro canal. E vocês me contem se vocês gostaram desse estilo de bolsa. A alça dela é de corrente e também de crochê. E a meia-argola, que é onde vai a alça, é aplicada direto na bolsa. Como opção de fechamento, eu coloquei um botão, porque eu não tenho zíper dessa cor, então ia ficar estranho a cor diferente. Olha isso, gente, eu considero que fica uma bolsa bem espaçosa, tá? E fica uma bolsa bem profissional, bem séria. E você pode fazer no tamanho que você preferir. Espero muito que vocês gostem dessa aula. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Faça parte também da comunidade Fiustata, o link vai estar aqui na descrição. E vou deixar uma foto passando aqui da bolsa Alice, que é uma receita que temos aqui disponível por apenas R$19,90. E essa bolsa você consegue vender a partir de R$250. Então, você investe super pouco pra ter um retorno maravilhoso. Se você quiser mais informações, o link vai estar aqui na descrição. Se vocês não conferiram o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui. E o link eu também vou deixar aqui na descrição e vou deixar o card no final do vídeo. Os materiais pra essa aula, eu utilizei um novelo e meio da Fios Guarani, um fio de malha premium deles. Cada novelo tem 140 metros e, gente, sinceramente, olha o resultado desse fio. A bolsa fica extremamente leve e o acabamento muito lindo. É o fio que eu tenho utilizado em todas as aulas e vocês têm amado. Os metais são lá da Arena Metais, ó. Vamos utilizar aqui um mosquetão pra o nosso tassel, quatro meia-argolas e corrente aqui, mais ou menos aí uns 60 centímetros de corrente pra você fazer essa alça. Também vamos utilizar aqui um botão ou um zíper, se você preferir. Os materiais, a quantidade e o tamanho de cada material, eu vou deixar aqui na descrição junto com o link de cada um. Se você preferir, fica mais fácil também pra você ver qual material que vai nessa aula. Espero muito, então, que vocês gostem. Vamos conversar aqui no chat ao vivo que eu estou com vocês agora na estreia dessa aula. E não esqueçam de comentar, nem que seja um coração, pra estar apoiando. Vamos agora para o tutorial. O início da nossa bolsa é uma base oval, eu já ensinei a fazer aqui no canal. Essa bolsa, eu fiz 18 correntes pra iniciar e fiz quatro carreiras. Caso você queira uma bolsa maior de comprimento, você precisa ir aumentando de duas em duas correntes. Se você quiser maior de largura, aí é só você fazer mais carreiras. Vou medir aqui pra vocês verem o tamanho que está. 26,5 de comprimento e 10,5 de largura. Então, você vai nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, faz a sua base. E aí, volta aqui pra gente começar a subir a nossa bolsa. Vou puxar aqui um pouquinho meu fio e vou levar aqui, ó. Vou vir aqui em cima do primeiro ponto pra levar esse fio lá pra trás. Onde eu levei o fio lá pra trás, desculpem, acabei encostando no tripé. Tem duas alcinhas, tá vendo? Você vai aqui, ó, na alcinha de cima e também vai entrar nessa ondulação que tem aqui na base. Coloca a laçada na agulha, pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente e faz um ponto baixo. Vamos para o próximo. Entra na alcinha de cima. Entra aqui, ó, nessa ondulação que tem logo após a alcinha. Pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente e faz ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto por toda a volta da nossa base. Fiz a volta aqui por toda a minha carreira em pontos baixos. Agora, eu vou puxar um pouquinho aqui o meu fio e vir em cima do primeiro ponto e levar esse fio lá pra trás. Pega aqui, ó, o fio que vem do novelo e puxa aqui pra diminuir essa alcinha. Agora, você vai pegar o fio que vem do novelo e passar por essa alça. Parecendo que fez uma corrente, tá vendo? Agora, você não vai trabalhar nesse ponto que tem aqui embaixo, você vai trabalhar nesse daqui. E você vai trabalhar na base dele. Então, você entra embaixo aqui, sai aqui dentro, puxa o fio aqui pra frente, pode esticar e faz um ponto baixo como se fosse alongado. Agora, você vai voltar aqui, ó, onde você levou o fio lá pra trás, tá vendo? Bem aqui, ó, que foi o ponto que você pulou. Entra, puxa o fio aqui pra frente e faz um ponto baixo. Pula esse ponto aqui, vem no próximo, na base dele, ó, esse daqui. Puxa o fio aqui pra frente e faz um ponto baixo alongado. Volta aqui, ó, nesse que você pulou, na alcinha de cima dele e faz um ponto baixo. Pula esse ponto, ó, porque esse aqui você trabalhou alongado, pula esse ponto e vem no próximo. Quando você voltar, você vai entrar nessa alcinha aqui, ó. Então, entra aqui na base do ponto, puxo e faço ponto baixo alongado. Agora, aqui, ó, bem aqui, você vai voltar no ponto que você pulou em cima e vai fazer um ponto baixo, ó, como que vai ficando. Vamos seguir desta forma por toda a volta da nossa bolsa. Fiz aqui a minha segunda carreira, ó, ficou assim. Agora, eu vou puxar um pouquinho aqui o meu fio e vou vir em cima aqui, ó, desse ponto, tá vendo? Que tem essas duas perninhas. Vou pegar aqui e vou levar o fio lá pra trás. Vou pegar o fio que vem do novelo, vou puxar e vou fazer aqui, ó, uma corrente. Tá vendo? Eu não vou vir nesse ponto aqui embaixo, eu vou vir nesse daqui, ó. Vou vir no mesmo lugar de onde ele tá saindo. E vou puxar pra cá e vou fazer o ponto baixo alongado. Agora, eu vou voltar aqui onde eu levei o fio lá pra trás, bem aqui, ó, tá vendo? Entro aqui, puxo o fio aqui pra frente e faço o ponto baixo. Agora, eu vou vir de onde tá saindo esse ponto que vai lá pra esquerda, tá vendo? Aqui, ó. No mesmo lugar e faço o ponto baixo alongado. Vou voltar em cima desse ponto aqui, ó, que tá pra esquerda aqui, bem aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou vir nesse, tá vendo? E depois eu vou vir nesse daqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui. E agora, deixa eu só confirmar aqui, ó. Na verdade, você vem nesse e vem nesse daqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Nesse. E nessa alcinha aqui. Agora, aqui, ó. Você vem aqui, de onde tá saindo esse e leva pra cá. E depois volta nessa alcinha aqui, ó. Faço o ponto baixo alongado, volto nessa alcinha aqui, ó. E faço o ponto baixo. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando já, ó. E vamos fazer dessa forma por toda a nossa carreira. É importante que vocês façam com a base apoiada na mesa. Eu tô fazendo assim pra mostrar na câmera. Mas, conforme você for fazendo a carreira, leva a sua bolsa, sua base aqui, ó, na mesa. Porque assim, a sua base vai endireitando. Fiz a minha segunda, terceira, me desculpem. Fiz aqui a minha terceira carreira. E vou fazer o último ponto dessa carreira junto com vocês. Tá vendo aqui onde nós fizemos o ponto pra esquerda? Nós vamos entrar nele. Pode reparar que tá até um buraquinho, ó. Que você vai preencher com esse ponto que você vai fazer agora. Vejam só. E vai voltar aqui nessa alcinha. Tá vendo? Essa alcinha bem aqui, ó. Vai entrar nessa alcinha e vai fazer o ponto baixo. Vou puxar um pouquinho o meu fio. Vira em cima aqui, ó. Desse ponto. Vou levar o fio lá pra trás. Vou pegar aqui o fio que vem do novelo. Pode puxar. E vou fazer uma corrente. Novamente. Não vou vir nesse ponto aqui embaixo. Vou vir nesse daqui. Você vai começar pra optar pra esquerda, mas nunca optar embaixo aqui, ó. Da agulha, tá bom? Então, eu entro aqui. Faço um ponto baixo alongado. Onde eu levei o fio lá pra trás, bem aqui, ó. Tá vendo que tem só uma alcinha? Eu entro e faço o ponto baixo. Venho aqui, ó. Nesse ponto que tá pra esquerda. No mesmo lugar de onde ele saiu, eu entro. Vou voltar aqui nessa alcinha aqui, tá vendo? E vou fazer um ponto baixo. Vou vir nesse ponto aqui de onde ele tá saindo. Vou fazer um ponto baixo alongado. E vou voltar aqui nessa alcinha. E vou fazer um ponto baixo. Olha como o ponto já vai tomando forma. Então, é só você fazer essa repetição por quantas carreiras você achar necessárias. Eu vou fazer aqui e mostro pra vocês. Fiz aqui, pessoal, 13 carreiras. Deixa eu medir pra vocês verem o tamanho que ficou. Até o momento, está com 18 cm de altura. Agora, vamos fazer um acabamento aqui em ponto baixo. Vou puxar um pouquinho o meu fio. E vir aqui, ó, em cima, nas duas alcinhas do primeiro ponto. Vou levar o meu fio lá pra trás. Vou puxar aqui um pouco. E vou passar o fio que vem do novelo por dentro da alcinha que nós temos. Em todos os pontos que estão pra nossa esquerda, ó, que estão torcidos pra lá, nós vamos trabalhar dois pontos baixos. Você vai entrar no meio. Tá vendo que tem duas alcinhas? Você entra no meio. E vamos fazer dois pontos baixos. Um, dois. Nessa carreira, nós vamos fazer a aplicação da nossa meia argola. Vai ser uma aqui, de um lado, e outra aqui do outro lado. Mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Então, vou trabalhar nesses três. Vamos trabalhar dois pontos baixos em cada. Está assim até o momento. E vou aplicar aqui a minha argola, a minha meia argola, né? Eu coloco essa parte reta aqui, próxima do fio. E eu vou passar pela minha meia argola, entrar no meio do ponto e trabalhar o ponto baixo. Entro aqui na minha argola, entro no ponto e faço o segundo ponto baixo. Fica assim. Deixa eu só ver se vou fazer só dois ou se eu vou fazer mais um ponto. Vamos trabalhar mais um pra ver como fica. Ó, eu gostei. Então, vai ficar assim, com três pontos. E o segundo desse ponto, você trabalha por fora da meia argola. Assim, ó. Agora, deixa eu só ver aqui. Vamos continuar trabalhando até chegar ali do outro lado, pra aplicar a próxima meia argola, ó. Rapidinho, a gente chega aqui. E nessa parte, é importante você apertar, assim, a sua bolsa, pra você ver certinho onde você deve aplicar a próxima meia argola, ó. Deixa eu ver se já é aqui. Já é aqui, ó. Então, vamos pegar aqui e vamos fazer o segundo ponto baixo pegando na meia argola. E no próximo ponto, vamos trabalhar os dois pontos pegando na meia argola, pra totalizar três pontos dentro da meia argola, tá? Aí, você aperta aqui, ó. Tá vendo que dá certinho? Vamos continuar aqui, até chegar mais ou menos aqui, pra aplicar a próxima meia argola. Trabalhei aqui por alguns pontos e deixa eu explicar pra vocês. Aqui, eu desmanchei nessa parte, me desculpem, acabei encostando no tripé. Eu tinha feito um ponto pra frente, eu fiz nesses três aqui, eu voltei pra três pontos pra trás, porque eu achei que ficou muito na ponta. E aqui, eu fiz três pontos pra frente. Tava aqui, em três pontos pra trás, eu fiz três pontos pra frente. Só pra ter esse ajuste, mas essa parte, você precisa ir testando e vendo pessoalmente na sua bolsa o que que você mais gosta. E agora, vamos aplicar a próxima meia argola. Eu já fiz um ponto aqui, vou fazer o segundo pegando no meio da meia argola. E no próximo ponto, eu vou fazer os dois pegando na meia argola. Agora, arruma aqui. E vamos chegar do outro lado pra aplicar a próxima meia argola. Cheguei aqui do outro lado, ó, como vocês podem ver. Vou pegar aqui a minha última meia argola e vamos aplicar juntos. Já fiz um ponto, tá vendo? Vou aplicar o segundo, trabalhando na meia argola. Trabalhei o segundo, agora os próximos dois também vamos trabalhar dentro da meia argola. E agora, é só finalizar a carreira. Trabalhando aqui em cada ponto. Já estamos aqui, ó, no finalzinho. E fica assim. Agora, vamos cortar esse fio. Vou puxar aqui, vou vir em cima do primeiro ponto. Vou levar o meu fio lá pra trás. Vou vir no meio do último ponto e vou levar o fio pra trás também. Eu falo pra trás, mas é dentro da bolsa. O que sobrou de fio, passa aqui pra frente e passa por dentro de alguns pontos. Depois que você passou, você vai passar um pingo de cola ou você vai costurar a ponta desse fio pra que não solte. Finalizada, então, essa parte aqui. Agora, eu vou aplicar o botão. Você pode pôr um zíper nessa bolsa, tá? Se você quiser. Eu vou aplicar esse botão aqui, ó. E eu vou colocar aqui no meio. Você pode pôr dois, se você preferir. Eu vou colocar só um aqui no meio. Tá vendo? Já fiz aqui a costura do botão. Ficou assim. E agora, vamos fazer a nossa alça. Pra fazer a nossa alça, vou deixar uma parte do fio aqui sobrando, ó. E vou fazer uma laçada inicial. Vou deixar ela larguinha. Não precisa apertar muito, tá? Ó, só um pouquinho. E vou fazer uma corrente. Vou voltar aqui na minha laçada inicial. Vou pegar o fio que vem do novelo e passar aqui. Ficamos, então, com duas alças na agulha. Vou pegar o fio que vem do novelo. E vou passar por dentro dessas duas alças. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos entrar aqui, ó. Nessa alcinha. E também nessa. Vamos pegar o fio que vem do novelo. Passa aqui pra cima. Fica com duas alças na agulha. Pega o fio que vem do novelo e retira as duas de uma vez. Agora, aqui, já fica mais fácil de vocês visualizarem. Vamos virar o nosso trabalho. Tá vendo? Essas duas alcinhas, você vai entrar nela. Assim. Pega o fio que vem do novelo e puxa aqui pra cima. Fica com duas alças na agulha e retiro as duas de uma única vez. Viro o meu trabalho. Entro nessas duas alcinhas que temos aqui. Puxo o fio que vem do novelo aqui pra cima e fico com duas alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as duas de uma vez. Vamos fazer dessa forma até alcançar o tamanho que nós desejamos. Lembrando que aqui ainda vai a corrente. Então, eu vou fazer um certo tamanho aqui. E volto pra mostrar pra vocês como que eu aplico a corrente. Fiz aqui algumas carreiras. Deixa eu medir pra vocês verem o tamanho que está. Vinte e sete centímetros. Agora, eu vou deixar um pedaço de fio sobrando igual eu fiz no início e vou cortar. Pode puxar aqui, ó. E vamos pegar a corrente. Eu tenho aqui. Aí, vai depender do tamanho que você quer a sua alça, tá? Eu tava abrindo ali pra fazer o teste, ó. Tá vendo que fica meio aberto? Vou ensinar pra vocês como eu abro quando eu não tenho o alicate, ó. Eu tô aqui com trinta e dois centímetros de alça e como que eu faço pra abrir. Deixa eu mostrar primeiramente como que eu vou fazer aqui, ó. Eu coloco no meio e vou dobrar, forçar pra abrir aqui, tá vendo? Essa parte que eu forcei pra abrir, eu coloco aqui na minha meia-argola. Se precisar, você pode abrir mais, tá? Não tem problema. Assim que encaixou, eu vou pegar a minha tesoura, porque eu não tenho um alicate, se você tiver, melhor ainda. E vou amassar aqui pra fechar. Com paciência, vai dar certo, tá? Ó, tá quase lá. E aí, você aperta assim também pra garantir. Pessoal, lembrando que pra esse tipo de alça é importante que a sua corrente tenha uma boa força pra segurar, tá? Ó, agora vamos aplicar aqui a alça de crochê na corrente. Deixa eu só pegar a agulha de tapeceiro aqui. Tô aqui com a agulha de tapeceiro e vou mostrar pra vocês. Eu coloco aqui. Pode usar de crochê, mas a agulha de tapeceiro te ajuda a fazer um trabalho muito mais rápido. E ela é muito baratinha, gente. Eu acho que eu paguei menos de um real. Então, passo aqui, ó. E vamos começar a passar aqui por dentro da alça. Assim mesmo. Agora, volta pra cá, passa pela corrente mais uma vez, vem pro outro lado e passa o fio por dentro da alça. Ficou bem preso, agora o que você vai fazer? Você vai passar o fio por dentro de algumas partes da alça e depois você vai cortar e vai passar um pingo de cola na ponta desse fio ou você vai fazer uma costura simples. Olha só como que fica. Vou fazer a mesma coisa com esse lado aqui da corrente e com a outra alça e mostro pra vocês. Fiz aqui a alça, pessoal, ó. As duas ficou assim. Você pode fazer maior, menor, também pode adaptar a alça. Se você não gostar desse modelo, você pode fazer as alterações que você achar necessárias, tá bom? Ó, por dentro da bolsa. Agora, vamos fazer o tassel, que é o chaveiro que vai na nossa bolsa e ele é totalmente opcional. Pra fazer o tassel, eu vou separar aqui. Deixa eu ver, deixa eu medir aqui pra passar pra vocês a informação certinha, ó. Eu tô separando aqui, então, tiras de 43 centímetros. Deixa eu já cortar aqui, ó. Pronto. E aí, a quantidade de tiras é conforme o seu gosto. Eu vou fazer aqui, mais ou menos, acho que oito tiras, ó. Então, essa já é a segunda. Tenta cortar o mais próximo possível. Porque aí você depois precisa cortar menos pra arrumar a diferença. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Agora, você corta um outro pedaço de fio, mas aí você pode deixar sobrar. Esse pedaço que você deixou sobrar... Vamos pegar o tassel. Passo o fio aqui. Gente, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês a diferença da qualidade de um tassel. Um mosquetão, me desculpem. Um mosquetão. Esse é da Arena Metais. E esse daqui é um que eu comprei na internet. Não sei se pelo vídeo vocês vão ter dimensão da qualidade, da diferença da qualidade do metal, do acessório lá da Arena Metais. E esse que eu comprei, baratinho assim na internet. Não tô dizendo que esse aqui é ruim, mas eu fiquei muito chocada com a qualidade. Porque a partir do momento que você coloca esse na bolsa, do que esse, gente, acreditem em dar a diferença. E eu fiquei, de fato, muito espantada quando eu comparei assim, porque eu não imaginei que a diferença seria tanta. Agora, vamos pegar aqui as tiras. Vou passar aqui, ó, no meio. E vamos dar o nó. Pode arrumar aqui agora. Pega a parte aqui maior do fio. Faz aqui, ó. Segura como se fosse a letra E. E vamos dar algumas voltas aqui pelo nosso chaveiro. Vou pegar a agulha aqui. Vou passar por essa laçadinha que a gente fez. E aperta. Pode apertar bem. E o que eu gosto de fazer? Pego aqui. Entra aqui no meio. Vou pegar esse pedacinho de fio. E vou passar aqui pro meio. Isso faz com que não solte. Eu ainda acho que fica um detalhe muito bonitinho, ó. Como vocês podem reparar... Ficou diferente aqui, ó. Esse daqui é o que a gente tava passando aqui pelo meio. Então, você tenta esconder ele pra não cortar tanto. E aí, você tenta igualar... O máximo que você conseguir. Vamos colocar aqui na bolsa pra ver como é que fica. Já estou aqui com a bolsa. E com o tassel. E aí, você coloca onde você achar melhor. Eu vou aplicar aqui, ó. Na meia argola. Olha como é que fica. Se você quiser, você pode até cortar mais um pouquinho. Mas pra mim, assim... Já tá ótimo. Olha que coisa linda. Eu acho que dá um charme a mais. E que a bolsa pede esse detalhe a mais. Deixa eu medir pra vocês verem o tamanho final que ficou. De comprimento, 26,5. De largura, 10. De altura, 19 centímetros. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de curtir esse vídeo. De se inscrever no canal. E de conferir os links que eu deixei aqui na descrição. Lembrando que se você quiser adquirir a receita da Bolsa Alice, o link também vai estar aqui na descrição. Muito obrigada pela sua companhia. E eu te espero no próximo vídeo.